Olá garotinha, estamos mais no Projeto Playtime, a terceira semana que eu estou jogando, eu gosto dessa parte, mas eu vou, mob game, vou ver se é o acesso principal. Hum, bora, configurações, carreira, customizar, loja, sala, devido, crédito, estrutura, era para ter ganhado esse personagem, mas por que eu não estou achando ele? Olha, customizar, aqui, oh, ah, finalmente, roupa, isso, vou botar a mão. Pronto. Lista de servidores. Olha que não gosto. Vamos! Eu amo esse lugar. Não, eu não amo não. Não, eu não amo. Eu amo sua. Aplausos. Eu amo minha mua. Eu amo minha mua. Vamos lá. 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 Ele quer ter as... Encontrar... Um... Um P.T.L.I.A.M. Ah, meu Deus! Por que o jogo fica... Onde? Por que o jogo fica... Onde é o que? Onde? 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 Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Nemensis. O que é Nemensis? Acabou o final de jogo, só entrei um. Oxe! Ah, meu Deus! Ele nunca me parou. Ah, tá mudando. Vou voltar, entrei o pessoal que vai ser mais legal com o pessoal. Peraí. 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 Sim, estou ganhando. Você não já viu da boca? Você jogou? Quando eu vi o bicho eu já corri E muito rápido Eu vou abandonar o jogo porque Não era para estar assim Não era para o jogo estar bugado Era para o jogo estar bugado assim? Eu amo esse mapa O mapa mais bom do mundo Olha, meu amigo Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu amo 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 que doido, vai ficar aqui quando? tem que salvar ué oi 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 é oi oi e aí oi oi e aí oi 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 Ai, mano. esse bicho não me respeita você tem que me respeitar viu eu tenho uma vida só morrer já era alguém me ajuda deixou deixa eu fazendo esse menino aqui esse cara é muito próprio massacrado eu fui massacrado eu fui massacrado hoje vai ter festinha meu personagem foi massacrado eu não gostaria disso deixa eu trocar de mão acho que essa mão vai dar azul eu escrevi hoje é meu aniversário vai ter festinha e bolu vai ter festinha e bolu não 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 pegou não. Não pegou não, não pegou não. Mami, agora cê. Mami, agora cê, amigo. Mami, agora cê. 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 Morra, não estou nem aí, deixa essa experiência, abandona o jogo, se inova, é abandona, porque eu não quero mais jogar essa partida, estou com medo Não ganhei um negócio novo, eu não quero ganhar boa, eu não gostei, a gente ganha muito, aqui é frio, eu quero um, jogar, partida, eu tenho esse público, não tem quase ninguém jogando, tem quase ninguém Tem quase ninguém jogando, só tem um, vai ser um lixo, jogar só com dois Essa imagem é bonita Quando ele joga um rango bonitinho, dá vontade de dar cuti cuti nele, cuti 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 Ah, me banhe É sério? Aleluia Esse é bom E aí E aí É sério... Ooooooooh! PAUUM Tá bom Tio 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 Vamos lá. Abre a porta, mariquinha. Abre a porta, mariquinha. Quem assiste o Jazz Ghost, né? Quem assiste o Jazz Ghost? Quem... A... D... Jazz... E... Quem assiste o Jazz Ghost? Eu. E... Eu... Sou... Uma... E... E... Oxi! E... Eu... Sou... Uma... Uma... E... Um... 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 Não pode mover eu... Eu... Eu? 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 Seria coisa? Eu? 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 Por que aparecem sapatos? Não dá para tirar Eu? 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 Eu não sei se são pessoas no jogo online, se são pessoas ou se são robôs. Que demora, as pessoas não... Espera aí, fica aí, não sai. Eu não sei se é, não sei se é, não sei se é. Eu não sei se é, não sei se é. Não sei se é. Eu não sei se é. Escagem. É uma esparição aí? Acho que vai acontecer um massacre aqui. Vai acontecer um massacre. Vai acontecer um massacre. Tudo bem. Vai acontecer um massacre. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Ninguém pegou o brinquedo ainda. Vamos ver isso aí. Basta de brincadeira. 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 Tchau, tchau. O rodinho tá aqui, ó. Tchau, tchau. Eu já fui pego. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quantas vezes eu já fico encurrada? Desvejado. Mas eu saio. Eu não quebro a perna não. Precisa de um pouco a pavista. Vamos lá. Poxa morreu Por que apareceu na aparição do Kilo Willi, apareceu na aparição do Ruggish? Esse vídeo tá ligado, é aquela gatinha Ruggi com o meu couro Ruggi com o meu couro Me fala, me salva Lidia por favor, eu não quero ficar aqui por muito tempo Se Lidia não me salva, eu não gosto dela Se ela me salva, eu gosto dela Acho que ele tá me respeitando com esse bloco Esse rapaz é bom O que é que ele faz esse som? O que é que ele faz? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele faz com o pescoço e sai sangue na boca do pescoço Ruggi, você não é nada... Desculpa Ruggi não é nada além da minha beleza Vai demorar pra conseguir esse negócio Mais coisa grátis, chapéu Isso, isso Isso, isso grátis Tem que ver coisa grátis O balão O balão O balão grátis O balão grátis depois eu vou tá conseguindo Eu tenho até aqui Essa vai ser... Vai ser... Vai ser... Vai ser... Vai ser duas partidas Daí eu... Daí eu saio do jogo Ô, velho, eu não posso entrar mais em um jogo Eu sou expulso Ele tá... Ele tá falando... Ih, ele não tomou banho Mas eu tomei banho Ruggi é muito feio É... Eu na vida de Ruggi parece um papel Também igual o... Quem é fã do Ruggi? Quem... Gosta... Do... O... Gui... E... Da... Da... Do... E... Do... Quem gosta do... Quem gosta do Ruggi... Do Ruggi... É da Mami... É do Boxe ... Amém... Ra... E... E... Dando... Nentra... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 Tá? Mufi Ah velho, já me jogou, já me jogou, lembro, eu morrer, eu sei, não tem nenhum Minyug aqui, vai aparecer um no instante querendo puxar meu pé, quer ver? Vai aparecer um no instante querendo puxar meu pé Oh velho, tá nasci em cima, aqui em cima Ai, Minyug! Eu vou pegar um no instante querendo puxar meu pé E aí 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 Ah, eu vou morrer, já era, morri Morri, o menino vai me matar Oh, oh Matou Por que eles botaram o Vida? Porque o Vida não sai pra mim nada Oh, esse aí é só faz mim E aí é só faz mim E aí é só faz mim Tchau galera Acabou o vídeo Tchau, tchau Até mais Deixa o like E também Se inscreve no canal Eu gravava outro vídeo Amanhã Minyug, cuidado Cuidado Uuuuuh